Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um giro de notícia, que é aquele espaço em que a gente abre para especialistas da Imaterminas ou de fora, possam comentar temas, notícias que estão em vogue, que são importantes para quem está antenado aos assuntos rurais. E hoje a gente vai puxar o gancho para começar o nosso giro de notícias a partir de uma data comemorativa que elas sempre nos levam a reflexões. No dia 25 do mês de julho é comemorado o dia do produtor rural e a gente sabe que as mulheres rurais têm um peso muito importante nessa produção agropecuária. Então a gente vai conversar com esse foco nas mulheres rurais. E quem está aqui conosco para falar dessa temática é a Luziane Dias de Oliveira, que é coordenadora estadual de metodologia da Imaterminas. Tudo bem, Lu? Então, Aline, primeiramente dizer que eu estou aqui na coordenação há nove meses e me foi dado esse presente de trabalhar com essa temática, com essa pauta tão importante que é a pauta da mulher. E como você disse, cada vez mais a gente vem lutando contra essa invisibilidade do trabalho da mulher, que é tão expressivo, que é tão importante. A mulher juntamente com o filho, com o jovem, é cada vez mais inserida na gestão dessas propriedades rurais e a gente ainda acaba tendenciando a dar mais visibilidade, a dar mais importância para o trabalho do homem. E a extensão rural, ela não trabalha o indivíduo, a extensão rural trabalha a família, é o homem, a mulher, o filho, a propriedade, a região. Então a extensão rural, ela é bem ampla e a gente tenta inserir todos os indivíduos aí nesse trabalho. E a Emater, ela já realiza trabalho com mulheres, especificamente para mulheres. Tem um dado importante aí, em 2023, dos atendimentos prestados aí no campo, 37,5 foi especificamente para mulheres, dentro das ações que a Emater já trabalha, né, normalmente nas agendas, e com também encontros, eventos específicos, trabalhando a questão da mulher. E dados do IBGE mostram aí um crescimento expressivo do número de mulheres comandando aí, fazendo a gestão das propriedades. Em 12 anos, teve um aumento aí de mais de 12% dessas mulheres nas propriedades, como fazendo essa gestão à frente dessas propriedades rurais. Então a gente vê que é muito importante, e a Emater vem cada vez mais querendo dar visibilidade, apoiar o protagonismo dessas mulheres no campo. Prazer é o nosso. Olu, é muito comum ainda, até no linguajar, né, a gente falar o produtor rural, o produtor de queijo, o produtor do café, e meio que a gente invisibiliza aquela mulher que junto está naquela produção, né, no queijo muitas vezes é ela quem põe a mão na massa, no café ela está lá o tempo todo na colheita, na torre, em todos os processos, e até nos concursos a gente vê muito isso, né, aí a gente premia o produtor do queijo, mas a mulher, ela está ali naquela parceria tão importante quanto. Me fala um pouquinho, assim, se a gente tem dados que mostrem esse papel relevante da mulher no campo. Então, Aline, algumas agendas, a presença aí da mulher é mais marcante. Você citou aí, por exemplo, a cafeicultura. Hoje a gente já tem, inclusive, em alguns municípios, concurso específico para mulheres. Eu estava conversando com o coordenador estadual de cafeicultura, das propriedades certificadas pelo Certifica Minas Café, 100% delas tem a mulher aí juntamente com o homem fazendo essa gestão compartilhada dessas propriedades. Então, assim, a cafeicultura é uma agenda onde está tendo cada vez mais o crescimento aí do protagonismo feminino, tem a agenda de artesanato e turismo rural, atividade de turismo e artesanato rural também tem uma predominância aí muito forte do trabalho da mulher, e além da água indústria, né, como outras atividades também, mas a água indústria, eu acredito que nessas três a mulher tem cada vez mais ganhando mais espaço. E, recentemente, na EMAT, a gente criou um grupo de trabalho para estar discutindo, a gente já identifica essas ações no campo, mas a intenção é fortalecer e multiplicar esse trabalho, discutir as políticas públicas que algumas existem, mas que ainda não chegam a quem deve chegar, nesse caso específico a mulher, na intensidade que deveria chegar, dar um pouco mais de visibilidade para esse trabalho da mulher, que não é um trabalho de ajuda. A mulher, ela exerce um papel muito importante, e a gente precisa ter ações para dar essa visibilidade, e quem sabe até trabalhar a terra específica para mulheres. Então, esse grupo está discutindo a possibilidade de ter aí um trabalho específico para a mulher, mas no sentido de, não de medir forças com o homem, mas de ter a valorização de igual para igual. Essa questão do compartilhamento aí da gestão dos empreendimentos. A gente já até tem nos concursos da EMAT, por exemplo, o concurso do café, que tem um destaque para a mulher produtora, para a mulher rural, mas de fato a gente ainda precisa, porque quando a gente vai, por exemplo, eu vou muito às propriedades, fazer matéria, e aí eu vou na propriedade do produtor ganhador do café, o produtor ganhador do queijo, e tem sempre lá a mulher ao lado com um papel tão importante quanto o dele. A gente ainda acaba dando protagonismo para os homens. Mas tem muitas iniciativas em que as mulheres são protagonistas também, que esse espaço tem sido cavado, da sua experiência, você já disse que boa parte da nossa assistência é direcionada a elas, mas o que você pode contar da sua experiência, desse espaço que tem sido aberto, de políticas públicas específicas, o que a gente pode listar aqui como destaque para as mulheres? Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois municípios como extensionista, e, assim, nesses dois municípios eu tenho referências de mulheres, tanto no turismo, no artesanato, mas principalmente na água indústria. Realmente é uma atividade que a mulher vem se destacando, vem ganhando espaço, a mulher vem se preparando muito para estudar, adquirir conhecimento. E uma outra questão que eu acho muito importante da mulher no meio rural é a forma que ela contribui na questão da sucessão, esse olhar que ela tem de que para o jovem ficar no campo, ele precisa ter um campo promissor, e a mulher acaba tendo mais essa sensibilidade para contribuir na construção desse ambiente, para que o jovem tenha desejo de permanecer no campo. Tem um outro setor que a gente percebe empiricamente que elas se destacam bastante também, que são das agroindústrias, das pequenas agroindústrias familiares. Exatamente. E a EMATER, dentro das suas diretrizes, ela tem duas diretrizes específicas para trabalhar a questão da mulher no sentido de empoderamento e também no sentido dessa inserção econômica da mulher. Então, a gente já tem um direcionamento na empresa para estar trabalhando com esse público específico e importante. Isso que você falou logo no início da nossa conversa, de que a assistência técnica, especialmente a extensão rural, tem um olhar para a família, é muito importante, porque se não tiver esse olhar que valoriza a mulher, que valoriza o jovem rural, a gente, no futuro, não teríamos produção. Então, a mensagem final é que a luta, nenhuma conquista vem sem luta. e que, assim, grandes coisas estão por vir dentro da nossa empresa, especificamente para o público feminino. Dizer mais uma vez da minha alegria de estar à frente dessa pauta tão importante. A gente já vem observando muitas conquistas, mas está bem aquém ainda do que a gente merece e do que a gente almeja. Deixar o meu abraço mesmo para todas as mulheres do campo, que a gente reconheça, valorize cada vez mais a importância da mulher, da figura da mulher, da mulher protagonista, da mulher que contribui muito pelo desenvolvimento econômico do nosso país. Muito obrigada, Lu. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até mais. E a gente vai girar aqui as nossas notícias. Agora é uma novidade, uma grande novidade que a Emater Minas está trazendo para o público, que é o concurso de cachaça de alambique. Esse concurso já está com as inscrições abertas, elas seguem até agora, agosto. E quem vai conversar conosco sobre esse concurso é o Lucas Rocha Carneiro, que é assessor técnico da Emater. E ele vai falar para a gente quais são os pormenores, quem pode participar, quais as bebidas que estão sendo avaliadas. Tudo bem, Lucas? Bom, boa tarde a todos os produtores de cachaça de alambique, de água ardente de cana de Minas Gerais, e a todos os demais produtores. Também em homenagem ao dia do produtor rural, que foi recentemente. Bom, esse concurso é o primeiro concurso de avaliação da qualidade das cachaças de alambique e das água ardente de cana de Minas Gerais. A gente resumiu o nome para Cachaças Mineiras 2024. É um concurso que visa valorizar a produção, melhorar as boas práticas de produção, das bebidas, melhorar as condições dos estabelecimentos de bebidas e ainda estimular a regularização dos produtores informais. nós temos aí um produto que bate a porta do produtor rural. O produtor rural se sentia longe dos concursos, dessas oportunidades. Hoje é um concurso que nós estamos trabalhando por iniciativa do governo do estado, a realização da EMATER, que é um conjunto que ele é inclusivo e que ele bate a porta do produtor, porque a inscrição é feita em cada um dos escritórios da EMATER, que está em 811 municípios do estado de Minas Gerais. Então, praticamente, em quase todos os municípios. Então, e além de tudo, é gratuito. Então, é uma grande oportunidade para que o produtor de cachaça venha avaliar conosco o seu produto, para que essa qualidade sempre prospere, sempre continue, sempre melhorando. Aqui em Minas Gerais, a gente fala o seguinte, está bom, mas tem espaço para melhorar. Então, nós temos que ficar em A nesse sentido. Muito obrigada, viu, por ter disponibilidade de conversar aqui com a gente. É um concurso inédito, né, que a EMATER está lançando para valorizar a cachaça de alambique, a água ardente. Fala para a gente um pouquinho dessa iniciativa. Bom, esse concurso é o primeiro concurso de avaliação da qualidade das cachaças de alambique e das aguardentes de cana de Minas Gerais. A gente resumiu o nome para Cachaças Mineiras 2024. É um concurso que ele visa valorizar a produção, melhorar as boas práticas de produção das bebidas, melhorar as condições dos estabelecimentos de bebidas e ainda estimular a regularização dos produtores informais. Nós temos aí um produto que ele baixa a porta do produtor rural, que o produtor rural se sentia longe dos concursos, dessas oportunidades. Hoje é um concurso que nós estamos trabalhando por iniciativa do governo do estado, a realização da EMATER, que é um conjunto que ele é inclusivo, e que ele bate a porta do produtor, porque a inscrição é feita em cada um dos escritórios da EMATER, que está em 811 municípios do estado de Minas Gerais. Então, praticamente, tem quase todos os municípios. Então, e além de tudo, é gratuito. Então, é uma grande oportunidade para que o produtor de cachaça venha avaliar conosco o seu produto, para que essa qualidade sempre prospere, sempre continue, sempre melhorando. Aqui em Minas Gerais, a gente fala o seguinte, está bom, mas tem espaço para melhorar. Então, nós temos que caminhar nesse sentido. Lucas, tem duas categorias, que é a cachaça de alambique e a aguardente. Qual é a diferença de cachaça para aguardente? Acho que muita gente não sabe, tecnicamente, o que difere uma da outra. Bem, são duas bebidas. A bebida cachaça de alambique e a bebida aguardente de cana. Cada bebida é dividida em cinco categorias. Então, a cachaça de alambique é cachaça, cachaça armazenada, cachaça envelhecida, cachaça envelhecida tipo prêmio e cachaça envelhecida tipo extra prêmio. E similar à aguardente. Aguardente, aguardente armazenada, aguardente envelhecida, aguardente envelhecida tipo prêmio e aguardente envelhecida tipo extra prêmio. Qual é a diferença de cachaça para alambique? A mais simples de se entender é que toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. Então, essa é uma definição bem mais simples. Mas tem uma definição mais técnica para isso. É que a cachaça é feita com mosto fermentado de cana de açúcar e a sua graduação alcoólica vai de 38 a 48 graus. E a aguardente pode ser também de mosto fermentado de cana, porém pode ser também de álcool. E ela vai de 38 a 54 graus. Já a aguardente, já a cachaça de alambique, além das características da cachaça, ela tem uma característica própria da cachaça de alambique, que é caldo de cana fresco, de cana crua e produzida em alambique de cobre. Certo. E produtores do estado inteiro vão poder participar, né? Os escritórios da Imater vão estar recebendo as amostras para poder fazer essa avaliação. E como é que vai ser todo esse processo aí? Para quem quer participar, procura as informações aonde, tem que ser produtor registrado, quais são as exigências para participar do concurso? O concurso iniciou no dia 3 de junho e vai até novembro. Ele é dividido em três etapas, inscrição, julgamento e premiação. Nessa etapa de inscrição, nós dividimos em duas etapas, que é a pré-inscrição e a inscrição em si. Toda a informação tem que ser obtida ou pelo regulamento ou no escritório da Imater do seu município. Então, a pré-inscrição, o produtor vai levar o anexo 1 do regulamento preenchido ao escritório da Imater, para o nosso colega extensionista fazer a digitalização desse anexo, que vai chegar para a comissão organizadora. A comissão organizadora, por sua vez, dá o ok, e aí o produtor já pode fazer a inscrição propriamente dita. O que é a inscrição propriamente dita? É o envio da documentação e das amostras para cá. A gente ressalta que o produtor pode... tem a oportunidade de inscrever até duas bebidas, desde que sejam em categorias diferentes. Não quer dizer bebidas diferentes, cada categoria é diferente. Ele pode colocar uma armazenada e uma prêmio, enfim, uma cachaça e uma guardente, duas bebidas vão ser na mesma categoria. Esse envio da amostra para cá é de responsabilidade do produtor. O produtor que vai ter que embalar, juntar a documentação necessária, contratar uma empresa, ou um correio, ou uma empresa dessa que faz essa logística, que envia a tinta gente em Belo Horizonte. O escritório nosso é a porta de entrada, ele é a porta de orientação, ele é quem vai mobilizar os produtores nos seus municípios. A segunda etapa é o julgamento. Chegado essas amostras aqui, essas amostras vão para o julgamento por jurados, o julgamento que nós iremos fazer em setembro. E depois de analisado todos os resultados, feitas as estatísticas necessárias, e encontrado a pontuação de cada produtor, nós marcaremos a premiação que vai ser aberta ao público e vai ser no início de novembro. Certo. Eu tinha te perguntado se precisa ser registrada. Tem alguma exigência? Só pode ser produtor registrado no estado de Minas Gerais com bebidas registradas também. Então, quais são as documentações? O registro de estabelecimento da bebida, o registro da bebida, o laudo físico-químico da bebida, e no caso de produtor da agricultura familiar, a cópia também da DAP dele, da DAP ou CART dele. É importante ressaltar, é importante ressaltar que todos os documentos têm que ter validade até novembro. Agora, a gente sabe da experiência do concurso do café, do concurso do queijo, que é uma oportunidade para o produtor, como você disse, aprimorar a sua produção, porque ele recebe um diagnóstico do produto dele e uma orientação técnica indicando onde ele precisa promover melhorias. Da mesma forma, vai ser com o concurso da cachaça? É importante essa participação, porque a participação no concurso é uma troca de experiências, é uma troca de avaliações, é uma troca até de sentimentos. A pessoa fala assim, poxa, mas eu perdi dois pontos aqui, ou eu fiquei um ponto ou dois pontos atrás do meu primo, entendeu? Então, é uma coisa saudável, salutar, que faz com que a cada ano o produtor faça aquilo que é o nosso objetivo. Ele melhore as suas boas práticas de produção, ele melhore as suas instalações e deixe o estabelecimento de bebidas, para que ele consiga produzir um produto cada vez melhor. Isso é o que a gente aprendeu com os concursos do café e com os concursos de queijo. A cada ano, o produtor, ele se aprimora mais para ele alcançar o novo objetivo, que é bater até a sua própria meta, bater até a sua própria nota. Se ele for o primeiro, ele quer bater a sua própria nota. Porque o concurso, assim, é algo simbólico e sempre agrega valor, né? No café, no queijo, aquele que ganha, ele vende mais, ele alcança mais mercado, tem esse sentimento de valorização. E um processo também, né, que auxilia na formalização dos empreendimentos. A gente sabe que na cachaça tem muita informalidade, né? Você acha que o concurso, né, pode estimular produtores a se formalizarem, para poder participar, para poder ganhar valor, para poder atingir mais mercado? É o terceiro objetivo, né? Então, são as boas práticas, a maioria das instalações e o incentivo, né, há uma motivação para que os produtores informais se registrem, né? A gente vê nisso uma grande oportunidade, sim. Uma realidade. Por quê? Porque você está onde o produtor está, você está oferecendo essa oportunidade, né? Tem uma porção de gente, de colegas dele, de parceiros dele, de gente da própria comunidade dele que está participando, e isso vai fazer com que ele se motive a inscrever o seu estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e vir a participar conosco nos futuros concursos, né? Vai ser da noite para o dia? Não, porque tudo é um aprendizado, né? Mas, com certeza, a gente vai, ao longo desse tempo, quando a gente analisar aí os próximos dois, três anos, a gente vai notar realmente que houve um acréscimo de registros de estabelecimentos de bebida. Tá certo. Muito obrigada. Viu, Lucas? A gente, com certeza, vai voltar a falar em outras ocasiões. Você quer deixar uma mensagem final aí para o produto que está nos ouvindo? Sim. Eu gostaria de informar também que, além do concurso, nós estamos montando um memorial desse concurso. Então, o produtor, se tiver interesse, pode mandar para a gente uma redação até de 40 linhas da sua propriedade, da sua história, com mais cinco fotos de alta resolução, que nós vamos montar aqui tipo um e-book desses participantes do primeiro concurso para que fique registrado e que o produtor possa divulgar para os seus clientes, possa divulgar para os seus vizinhos, parteiros, para a sua região, que o produto dele foi um produto premiado e está nesse livro, e está nesse e-book para que todos tomem conhecimento. Então, a inscrição já é uma ficha técnica, as fotos que estão para fazer o fundo e depois vem a redação, que pode ser da criatividade dele, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser uma redação, enfim, vai da criatividade de cada um. Eu acho que vai ser muito interessante isso, porque a gente vai conhecer histórias, vamos conhecer rotas, vamos conhecer oportunidades de a gente visitar o campo e encontrar uma boa dúvida. Com certeza. Muito obrigada, Lucas, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigado. Até logo. Um abraço a todos aí. Um abraço. 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 Um abraço.